Música Meus amigos Caio Corraine e Eduardo Sushi Olá André, a pessoa que eu nunca vou andar de carro junto Vrum, vrum Sejam bem-vindos, estamos começando O mundo que se trata de Need for Speed Sem subtítulo, né? Porque afinal de contas é o reboot Caralho, e esse spoiler André? Que nojo Meu Deus Te dei um spoiler muito grande Nossa cara, esse spoiler Ele tá gritando em você que o Ned Stark morre Acho que de todos os spoilers Que eu já vi na minha vida, acho que esses são os que mais Me violentou até o momento, cara Cara, eu tô tentando voar, cara Que pariu André, tira essa merda O spoiler vai te bater do chão, cara, não fazer voar Olha isso, cara, nossa, eu nunca vou deixar o André Dirigir na vida dele, cara Mas é por isso que eu não tenho carteira Uma coisa interessante Sobre esse jogo é que Need for Speed eu não sei qual Quanto a vocês, qual que é o histórico de vocês Com a franquia Need for Speed Eu sei que o Sushi deve ser o maior fã de todos Ele deve adorar, cara Não, por incrível que pareça, na época O PS1 e o PS2 eu jogava bastante Ah, olha aí O Sushi é uma caixinha de surpresas mesmo, cara Puta que pariu No Underground, mas eu jogava muito O Hot Pursuit O 3 e o Hot Pursuit Acho que são diferentes Eu jogava bastante no PS1 No PS1 eu jogava bastante Que tinha o El Nino, né? Uhum, uhum E no PS2 aconteceu o Hot Pursuit 2 Que foi o anterior ao primeiro Underground Que foi o meu Need for Speed favorito na época Eu mais joguei Gostava dele muito mais que do Underground Eu joguei bastante também Com amiguinhos É engraçado isso, né? Porque eu também tive esse passado Com o Need for Speed De jogar o 3 Joguei muito o Need for Speed do Porsche Lá o Porsche Championship Se não me engano É na Porsche Unleashed, né? Porsche Unleashed É, bom O específico de Porsche Isso no PlayStation 1 E no 2 O meu favorito ainda é O primeiro Underground Porque eu acho que ele funcionava melhor Do que toda aquela cidade Aberta e vazia Sei lá Entre o primeiro e o segundo Underground Eu prefiro o primeiro também Mas Eu jogava, né? Especialmente no PC E a polícia está Diz que a polícia está me perseguindo Mas a polícia desse jogo Ela é tão frouxa, cara Ela está cansada, né? Está cansada De noite, chovendo Porra De madrugar A cara estava quase dormindo lá E acho que o primeiro Que me fisgou mesmo Foi o Underground E depois o Underground O que eu mais joguei Na minha vida Foi O Hot Pursuit Mas o reboot do Hot Pursuit Que saiu Pela Criterion Em 2010 Que foi o meu favorito Que foi o primeiro Que teve o Como que era o nome? Daquela rede social lá Que você via É o Autolog, né? O Autolog, isso Puta, nossa Cara, você não sabe As treta Que rolou As competição Não, as competição Dos jornalistas de joguinho Nesse Brasil Todo mundo detestando Luciano Amaral Porque ele era ótimo Ele é ótimo Em jogo de corrida E... Cara, era animal Eu fiz um pouquinho disso No Monster Wanted Que também tinha o Autolog, né? Sim E que foi bem bom o Monster Wanted Por sinal Sim, sim Esse jogo ele tenta Pegar vários elementos Da franquia, né? Como se fosse Ah, a gente vai 20 anos de franquia Vamos fazer uma homenagem Ou sei lá o que E ele tenta Pegar um pouquinho De cada coisa Uma das coisas Que volta aqui Que fez muito sucesso No primeiro A um de todos E no Monster Wanted É vídeo, né? Com atores Interpretando As cutscenes E... Como que era o nome? Era Jason Callahan? Não, como que era? Era Razor Callahan Razor Callahan No Monster Wanted Maldito Acho que a gente vai ver Um aqui É Cara, é muito feio Esse carro aí, cara E assim, André Me fala uma coisa Puta que pariu Spider-Man É... Mas André Me fala um negócio As... As partes de vídeo São tão ruins Quanto a gente quer Que elas sejam? Não, elas são piores Assim, elas passam um pouco Do limite Que seria divertido Mas o problema É que tipo assim, né? É tudo Esquisito Aquela coisa estranha Que você já esperaria De uma parada dessa Só que o problema É que não tem propósito Sabe? Não tem uma história Como o Monster Wanted tinha Tipo Ah, você tá subindo Na lista, né? Você tá desafiando Os melhores e tal E esse aqui Tipo Ah, você tá conhecendo Essa galera Esquisita É o Kai Teixeira E isso aí Ah, eu quero muito Que ele deixe Esse cabelo agora Caralho, realmente Parece um pouco Teixeira Só que o Teixeira É muito alto Que não é Não é verdade Pra quem conhece Teixeira Grande abraço Teixeira Pessoal do Overloader Quem conhece Teixeira Sabe Caralho 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 Eu ainda tô impressionado Com o cabelo desse cara Tem muitos cabelos impressionantes Ah, não O dela é estiloso O dele é só feio Inclusive eu tava juntando dinheiro pra comprar um carro novo Esse é o primeiro carro que eles te dão Eles te dão Eu faço a escolha entre os três carros Eu gosto muito de carro japonês Eu tava juntando Pra comprar um carro Que Vai ser E aí eu vou aproveitar pra tunar ele Mostrar um pouquinho como é que funciona Tem um focão Tem um focão Eu não fui nessa tela de comprar carro até agora Eu tava gastando tudo só no upgrade mesmo Esse daqui é você que eu tava no moral Meu dinheiro vai dar certinho Ah, sim NSX Caraca, cara Que carro lindo, velho Eu gosto muito desses carros japoneses dos anos 90 Me lembra muito Dos coisas Me lembra Initial D Exato E me lembra o carro do Jirai Esse especificamente Que o Jirai tinha um carro Porque todo ninja tem que ter um carro, obviamente Então Uma coisa que ele traz de volta É aquele sistema de tunagem Que ficou muito popular E popularizou do jogo pro mundo Junto com o filme, como é que chama? O Velocirios Essa parada toda aí E aí você tem muita liberdade pra tunar E editar do jeito que você quiser Mas assim, André A pergunta que não quer calar Tem nenhum? Ainda não Eu tenho certeza que uma hora vai ter Por favor, cara Embaixo ainda não tem como colocar Mas eu não colocaria também Porra Um spoiler Cara, imagina Você tá correndo Na corrida E aí você dá um spoiler pro cara Entendeu? Deixa eu O cara desilza isso Não, seria legal um spoiler Escrito Alguma coisa que é spoiler Tá ligado? Meta spoiler Mas o meu carro Que eu tenho até hoje Guardado no meu coração O meu meta spoiler É você colar várias páginas do Game of Thrones em cima do spoiler Exatamente Mas tem que ser tipo o caminhão, tá ligado? Gigante assim Escrito Mas eu tenho no meu coração ainda Tipo Que um dos meus carros Assim, favoritos da vida É o GT Auto Em turbo Que eu usava muito No Gran Turismo 2 Se não me engano E era uma época Da minha vida Em que eu não tinha Memory card Aí eu deixava o videogame Ligado por Noites e noites Até obviamente Sei lá Minha avó desligar E foi muito triste Beleza Eu não sei Eu não tenho isso com carro Sabe De ah não, cara Eu amo esse carro Eu também não, cara Eu também não Ah não, assim Eu tenho carros Que eu simpatizo Assim Pô Twin Turbo É um desses Mas o Eu não sou Tanto que Sei lá Eu devo ser Sei lá O mais velho Dessa conversa aqui E eu Não sei dirigir Não tenho Vontade alguma De tirar a carta E sei lá Sabe Eu sou mais velho Que você Desculpa Você é mais velho Que André André Tem 50 50 Você é de 86 Eu sou Ai, caralho Eu sempre achava Que eu era o mais velho E aí Droga O Aerofólio O original dele é mais legal Pelo amor de Deus Que bonitinho Esse carro é muito bonito Eu queria um carro Se eu tivesse um carro Um dia Seria isso A outra parada Uma das paradas De tunage Que eu achei bem legal É essa parada De você Opa De você Fazer pequenos ajustezinhos Pro jeito que você prefere Isso O meu outro carro Eu tinha deixado ele Bastante drift Eu achei que ele tinha Ficado solto demais Então eu vou deixar ele Um pouquinho menos Assim Mas isso dá pra você Editar on the go Ou não? É, sempre que você volta Pra garagem Você pode editar É, não é Não tem como ir no opções Fazer isso Tem que fazer na garagem mesmo Tá, tá Não Faz sentido, né E aqui eu achei Que é um pouco demais Sabe? Porque Cara, olha a quantidade De fios de ar Sama de arrefecimento Coletor de admissão É muita coisa E a disposição A apresentação É horrível É horrível Porque Tipo assim Tinha que ter um botão assim Pegue todas as coisas melhores Até meu dinheiro acabar Porque tipo assim Eu vou chegar aqui Eu vou ver aqui Ok, essa válvula Ela deixa os meus numerozinhos Mais verdes Ok, vou comprar isso Beleza, ótimo É E é isso que eu faço Aí você vai pulando De um em um E jogando pro lado Até comprar tudo Até comprar tudo Até seu dinheiro acabar Ou não tem mais o que você comprar Nossa, é muito ruim É bem ruim, cara Mas eu acho que o menu Desse jogo inteiro É uma bosta, cara É uma bosta? Já o sushi Usando aquelas Iperbols Não, é muito Eu acho muito ruim Eu acho isso daí terrível, André De verdade Terrível Eu não sei o que tô fazendo Nada Eu só tô atrás do número verde Sabe? Eu não tô entendendo O que tá acontecendo Não, sim Eu acho que é um pouco Demais pra esse tipo de jogo Mas é aquela pegada Do Need for Speed Tentando ser tudo O que o Need for Speed já foi Porque você já teve O Need for Speed que A maneira que ele fez Visualmente isso é horrível É isso que eu tô dizendo Mas assim É porque A pegada desse jogo É que ele justamente Tenta trazer um pouquinho De todos os Need for Speed Ao longo das décadas Porque você teve O Need for Speed Que foi mais focado Em tunagem Outros que foram focados Mais em perseguição de polícia Outros que foram focados Mais em Na parada mais profissional Outros que foram mais Pro lado Do simulação O car porn Ali com aquele Need for Speed Shift E eles tentam trazer Um pouquinho De cada uma dessas coisas Através desses personagens Que você vai conhecendo Cada um deles Tem um interesse específico E aqui eu tô Recebendo uma ligação Da Amy É, essas ligações Também fazem muita parte Do que você tá fazendo Eu não consigo entender Pô, nenhuma dessas ligações Porque eu não consigo dirigir E prestar atenção Mais um tempo Não, e cara Velho Sabe o que é uma coisa horrível Desse jogo? Tutorial De repente você tá dirigindo E ele parece um texto Na sua frente E você não tem como pausar o jogo O que você quer que eu faça Com esse texto, jogo? Sério Você acha que eu vou ler Você acha que eu vou conseguir ler Esse parado Não, é impossível Qualquer ideia, cara Vai te foder Isso é horrível Não tem condição, velho Mas é, aqui Então assim, por exemplo Cadê as Mostra os objetivos Você vê aqui Eu tenho cada um De uma corzinha Spike é de velocidade Manu é de estilo M de customização Eu vou encontrar O Manu aqui Isso aqui é legal Porque eu posso Dirigir pra lá Ou teleportar Não vou mostrar um pouquinho Do mundo Não vou mostrar um pouquinho Do mundo, né E outra coisa Que eu acho ruim, André Aperta a TUT Pad Pra mostrar o Tipo, o menu Do online Do jogo Só pra exemplificar Esse que? Esse menu Que tem configurações E sei lá Online E amigos E blá blá Eu acho muito feio também, cara É muito feio Você que é feio, Tio Tudo que esse jogo Tenta fazer Tipo, com o menu Pra mim É tudo muito confuso, sabe Ele não pensa Na praticidade De ter aquilo, sabe Ele pensa no visual só O que eu acho que é ruim É que tipo Coisas que eu tô acostumado Com outros jogos Tipo, aperta o touchpad E me dá o mapa E aqui o mapa é tipo Pra cima no D-pad Eu acho esquisito, sabe Não, eu acho que Sei lá Cinco minutos eu acostumei, sabe O problema mesmo é A praticidade de usar as coisas Eu acho muito ruim Agora esse carro aqui Ele tá pouco solto Ele não tá driftando Da maneira que eu quero Tinha que dar uma soltinhedade Maior pra ele Mas falando nisso Voltando né O assunto desse De você aumentar Ou diminuir o drift Eu não sou muito bom em drift De jogo de corrida De modo geral Então quando eu comecei a jogar Eu pensei Ah, vou tentar diminuir Um pouquinho o drift Porque eu não quero Ficar o carro muito solto Porque eu vou ficar deslizando Não sei mexer nessa porra Vai ser uma bosta E o carro ficou muito pesado Muito pesado Quer dizer, o carro tava muito pesado Porque foi desde o começo Assim Eu pensei Ah, vou tentar soltar Vamos ver o drift Como é que é E eu coloquei Tipo, o máximo O carro ficou solto demais Mas ficou muito mais gostoso De jogar, cara Não, sim Drift, porra Se não tiver drift Eu não sei nem O que eu tô fazendo No jogo de corrida Isso aqui é um dos colecionáveis Que tem no jogo Né Essas Ah, tá lá embaixo Mas é tipo um Né Um Umas vistas Assim Que você vai Você observa o mundo Essa é uma cidade É Com o que é De mentirinha, né Fictícia E é só de noite Com chuva Sempre Tipo, né Chão molhado É, tá em gota Tá em gota Essa parada de você Conseguir personalizar o carro Eu curti muito Assim Eu tô tendo uma experiência Bem maneira De pilotar Assim, carros diferentes E tal É Mas A gente foi mostrar Alguns eventos Diferentes aqui E Eu sinto que Ao tentar fazer Todas essas coisas E ter todos os tipos De eventos E tudo mais Ele meio que não consegue Se focar muito bem Em nenhum E todos os eventos Que acabam sendo muito parecidos Assim, tio Pelo menos até agora É, porque No underground Pelo menos Eu gostava muito Assim, daquele Que era O racha On rails, né Que era Tipo, o retão Assim Isso, era o retão E aí você tinha que Só mudar de Puts, era muito legal De pista E mudar de marcha Puta, aquilo Drag Que eles chamavam Drag, isso Puta, eu Eu adorava Aquele modo, cara Ele era muito sinistro Ah, e aqui tem tipo Tem uma parada Que seria tipo aquilo Que é a corrida De um ponto A Até um ponto B Só que é só Uma pista normal Sabe, não tem nada Diferente Ou então, por exemplo Você tem Você tem o Eventos que são De drift Assim, drift em equipe Que toda sua equipezinha Ela tem que dar drift Juntinha, assim Ao redor da montanha E tal Só que é muito parecido Com os outros eventos Todos de drift Eles não conseguem Diferenciar As paradas Cara, esse maluco É a junção Do Teixeira com o Ogro Cara, é muito É muito É muito Os dois Oi, oi, oi Oi, oi Isso é muito bonito Parabéns Mas o Engraçado que O prazer Que eu tô tendo Dirigindo no jogo É conforme Eu tô Melhorando O fine-tuning Naquela parada Do drift, sabe Mas assim De que forma Assim, quando você Tá encontrando Seu sweet spot Exatamente Que tipo Ah, tá muito pesado Agora não Agora tá muito leve Mas tá melhorzinho Então você vai Tipo, meio que Se encontrando ali E conforme mais Eu vou me encontrando Melhor eu vou Achando de dirigir No jogo Mas eu acho engraçado Que seja eu Que tenha que fazer isso Sabe Ao mesmo tempo Que eu acho De certa forma Uma boa ideia Pra todo tipo De pessoa Achar o O seu próprio Sweet spot Eu acho engraçado Que o jogo Ele meio que Exige isso de você Sabe Tipo, pro jogo Ser divertido Você tem que achar Diversão nele Ou coisa assim Ah não Mas eu acho assim Que tipo Pelo fato dele Te permitir Essa customização Ele acaba sendo Ele acaba sendo Mais abrangente Porque cada um Vai achar ali O seu ponto Favorito E vai continuar usando ele Então eu prefiro Por exemplo Do que Sei lá Um jogo de corrida Fechado Por exemplo Um Ridge Racer Da vida Saca Que ou você gosta De como os carros Dirigem Ou você não gosta E tchau Você não vai Aproveitar o jogo Sabe Ou você vai ter que Se acostumar Com ele Basicamente Sim Que nem você tava falando Sushi Que você achava Que você não gostava De drift E se o jogo fosse assim Você teria jogado ele assim Beleza Mas aí Como ele te dá essa opção Você descobriu Olha Drift é legal Não é que eu goste Do drift O carro de modo geral Fica mais solto Eu ainda não gosto Que ele fique deslizando Fácil Sabe Então eu vou Voltar e diminuir Mais um pouco Mas Eu não esperava Que o slide de drift Deixasse o carro solto Pra tudo Sabe Como é que você acha Que o carro faz drift Por muito André Segundo jogo Tem muitos fatores Tem pressão no pneu E um milhão de coisa Então Mas Visualmente Esse jogo Me decepcionou um bocado Eu esperava Que ele fosse mais bonito Principalmente Já com Forza E o Drive Club E outros jogos de De carro Bonitos Bem mais bonitos Que ele Mas sério Nossa É que obviamente Não estou jogando Eu pareci bastante Talvez um jajiro Mas eu esperava mais dele É que assim Eu não estou jogando E coloquei a mão Pouquíssimo nele Até agora Mas o pouco Que eu vi dele Ele pareceu Muito bonito Eu acho que ele só perde Para os Forza E esses jogos da vida Em questão de variedade Como ele tem essa cidade Só a noite Você meio que vai vendo O mesmo cenário Repetidamente Várias vezes Sim É só a noite Em questão de fidelidade Ele é bem legal Mas eu estou achando A cidade bem sem graça Eu concordo com o Sistir Que a cidade Ela é bem menos interessante Do que outros jogos Da série Need for Speed E aí que volta A minha crítica Principal a ele Que é Ele não tem foco E tentando fazer de tudo Ele não faz muito bem Quase nada Você vê A cidade do Most Wanted Ela era uma cidade Mais interessante Porque Ele era um jogo Mais focado Dentro do tema Que ele se propunha A ser bom Naquilo A gente vai ser bom Em ter perseguições policiais E coisas baseadas nisso E esse aqui Ele tenta ter um pouco de tudo E comete aquele erro clássico De não ser bom em nada Quando você tenta abraçar tudo Você não dá carinho De verdade pra nada E aí Você vai liberando Acessórios E coisas Específicas De cada estilo Tipo Ah Você liberou um pneu Que é melhor pra drift Que é do style E você vai liberando Essas coisas À medida que você vai Cumprindo missões Daquele estilo E aí você tem Um quinto estilo Que é Um pouquinho diferente Que é o Outlaw Que é o Fora da Lei Que é toda a parada De você Provocar polícia E perseguições Essa coisa toda Só que A presença da polícia Na cidade É muito pequena É muito difícil Você encontrar O que é bem Diferente do Qual que era O último Que saiu O Rivals Eu não gostei muito Do Rivals Mas eu achei Que pelo menos Ele tava tentando Outras coisas Coisas diferentes Uma coisa que eu achei Que ele tava tentando Que ficou legal Foi o sistema dele De online Que era Que você encontrava Outros jogadores do mapa Era uma coisa Meio que sempre online E tal E eu achei legal A ideia A execução Nem tanto E esse aqui Infelizmente Ele pega Basicamente O mesmo sistema Exato Sem quase Nenhuma modificação E eu achei Bem ruimzinho É bem ruim Porque se você Encontra uma outra Pessoa no mapa Às vezes ela tá Fazendo outro evento E se ela tá Fazendo outro evento Não precisa nem Aparecer no mapa Porque você não Poder interagir com ela O máximo que pode fazer É atrapalhar ela E tipo Porra E se você Encontra alguém Que não tá Num evento Bugado O carro dela Começa a teleportar Pela rua E olha que bizarro Esse é um evento De gincana Cara Que Não é isso Cara Se você for ver Aquele cara Que popularizou o gincano Tem altos vídeos No youtube E tal É o Ken Block Se não me engano Gincana É tipo É skate Com carro É tipo manobra Com carro E porra Não tem nada A ver com isso aqui Isso aqui é uma corrida Então Você tá vendo ele Ah Não vai ter gincano também Mas como que a gente faz A gente não tem A nossa engine Não foi feita pra isso Ah faz uma corrida E a gente precisa De evento de drift Mas como é que a gente faz Ah faz uma corrida É tudo isso É tudo uma corrida Assim Obviamente que é Errado da minha parte Mas eu tava esperando O Underground 3 Cara Sim E eu acho que Quando eles mostraram O primeiro vídeo dele Que A cidade molhada Os carros tonados E aquela porra toda Com o caminhão branco Exato Todo mundo achou Que seria meio que Um Underground Porque eu falei Poxa beleza Eles estão aí Eles não lançaram Need for Speed Anual Eles tomaram O tempo deles E tudo mais Obviamente Que é o Go Studio Que eles Depenaram A Criterion Eu não sei Assim Eu tava com muita Esperança Porque o que Que me chamava A atenção No Underground Era a diferença Das coisas Que você fazia Sabe Tipo Corrida Era corrida Sim Drift Era Drift Era completamente Diferente Até a mecânica Do jogo Total Era diferente O gameplay Do carro Era diferente E quando você me fala Que ah não Todos os eventos Tipo ah Corrida 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 Eu fico meio triste Eu falo Porra Eu queria É um tanto triste Um negócio diferente Principalmente Que esse foi o primeiro Need for Speed A ter dois anos De desenvolvimento Em vez de um Exato O primeiro Em muito tempo No caso Então a expectativa Tava alta Com aquele trailer Com o tempo De produção E tudo mais E Pra mim Não pagou não Poxo Ahá Na sua cara Fui pego Desculpa Devia ter sido Banido Tá ligado É Vou fazer um Último evento Pra eu fechar Ver se eu Consigo ganhar Alguma coisa Nessa meta O foda é que Eu não tenho nitro Cara Esse carro Tá muito fraquinho Ainda Porque eu gastei Todo meu dinheiro Comprando ele E eu não pude Customizar É Vou pegar meu outro carro Então Vamos lá Ó Fora da lei Me chamou Vamos ver Vamos ver se ele Quer encontrar Pra gente Sair fora da leisando Por aí E poxa André Carro branco Você é taxista Nessa porra Carro branco Sabe o que A minha A minha filosofia Pra carros É fazer assim Quanto mais pai As pessoas acharem Que meu carro é Mais legal vai ser Quando eu vencer elas Que a minha Foi falando Filipe Não Então Inclusive eu vou colocar Uns Como é que chama Eurobeat Então tem que ser Pelo menos A minha Ideologia de carro É diferente Que todos os meus Carros em jogo Que eu posso Tunar eles Eles são rosas Por causa Do carro rosa Do F-Zero Sim Que era meu favorito Aí tanto que Teve uma Teve uma vez Que eu tava Jogando O primeiro Underground Meu carro Tipo Todo rosa Tipo aquele Neon rosa Puta Era carro animal Aí meu avô Passou na frente da TV Meu avô italiano Tipo Velhão E passou assim Te fizeram andar Com o carro rosa Meu filho Coitado Por que que fizeram Isso com você Não deram a opção De um carro azul Eu vou Senta lá Vai Porque fui eu Que escolhi essa porra Mas então Eu gosto muito Do carrinho Do initial D Cara Que é um carro Que você não dá Nada por ele O pessoal Chega assim Falando que nem você É taxista Aí toma o taxista Sua cara Eu acho que agora Eu vou conhecer O fora da lei Ah eu vi Todo mundo toma Monster Mas olha isso Sabe o que é o melhor Eles ficam todos Com a porra da lata Ninguém bebe Não E o pior Cara É muito bizarro Porque tipo Mostra eles indo Pra essa Essa lanchonete E tal Aí eles tomam um café E os caras tipo Mó tipo Ah nós somos radical E nunca parece Eles beber uma cerveja Usando uma droga Esses caras são muito drogados Olha a cara deles Todos drogados Não Todos Todos Eu ainda estou impressionado De como Aquele cara Igual o Teixeira Com o Ogro Pariu Nunca na minha vida Eu vou conseguir Tirar essa imagem Da minha cabeça E a loira Fez que abria a lata dela E não abriu É só pra Só pra dar Entender que Isso aqui é uma lata Você pode abrir a sua Ela mudou de ideia Lembrou que tinha lá Dentro É melhor não Caralho É muito o Ogro Com o Teixeira Meu Deus do céu E esse cara De boné Ela tem vontade De bater nele O pior é que eu conheço Uma pessoa Que tanto na atitude Quanto na aparência Era muito parecido Com esse cara O nome dele Era André Ele parece que está cheirado O tempo todo também Sim Mas assim Eu acho que a brisa dele Não é de estar cheirado É de criança Que comeu muito açúcar Porque não é Tipo O cara não está cheirado O cara só está Tipo Muito eletriquinho Sabe Só que é um É vitamina não Qual é o nome do negócio mesmo Escreve isso aí mesmo Metanfetamina Não, não, não Outra parada A meta é a vitamina Outra parada Acho que é vitamina mesmo De qualquer forma Não vamos transformar Isso aqui No DST proibido Falando sobre todas as drogas Possíveis e imagináveis E qual os resultados De você usar cada uma delas Exato Vamos fazer Esse evento De corridinha com a Spike E a gente encerra Por aqui Spike Ah e André Como é que estão as músicas Péssimas Inclusive eu desliguei Imediatamente É sério Assim Não tem nem As músicas de genérico Acho que eles pegaram No Audio Network Caramba gente Vocês não ajudam o jogo Que sprint O jogo não ajuda gente É o jogo O jogo não se ajuda né Mas aí Com a Rainha Inclusive Eu tinha desligado E liguei de novo Pro DST Mas eu vou desligar de novo Porque olha o que eu estava fazendo Colocando as suas músicas É Estou falando As minhas músicas Bem especificamente É Vamos desligar aqui Essa Essa belíssima Essa belíssima música Ah Sim E Faz assim ó Hum Põe esse Eurobeat bolado Aqui do Initial D Agora sim Agora eu vou ganhar hein Pô Agora se não ganhar Essas transições Eu acho muito bonitas Ah o jogo é muito bonito Ao contrário O Sushi O Sushi ele é muito exigente Eu acho Sim O Sushi ele falou que Ele conseguiu perceber Que tipo O FMV Quando mostra o vídeo A transição pro vídeo Pro jogo Ele falou Nossa muito mal feito Porque no vídeo que eu vi Era bem suave A transição e tal Isso significa Basicamente que o Sushi Estava esperando Que você não ia conseguir Diferenciar o gráfico Do jogo Da realidade Isso foi que eles venderam Primeiro Porra Sushi Outro Não é que eu fosse Não distinguir Na E3 Eu tinha achado Que tinha funcionado Sabe Nossa Que legal Que coisa Eu nem vi Uma transição Através da internet Ah num vídeo E no jogo Puta que pariu Ah legal Isso é chique É isso Nossa é feio demais Você que é feio demais Também Mas isso não faz O jogo ficar mais bonito Olha esse aqui Tem um drift Nossa bonita Esse carro aqui Esse carro aqui É bonito demais Só na alegria Saberam que o Eurobit Já fortalece Mas nessa corrida Tá meio Tá tipo Quase amanhecendo Não sai da noite Não sai Mas ele tem Algumas variações E clima Nem todas estão chovendo Nem todas Tá super noitão Ele tem algumas variações Eu gostei Do caminhão Da Hot Wheels Que passou lá atrás Mas assim Essa câmera Que meio que muda Quando você drifta Você consegue Dar uma Suavizada Nela Não Mas você achou Que é demais Ela é Muito pesada Não sei Não tanto Quanto na apresentação Quanto na apresentação D3 Que aquela lá Tá um absurdo Sim É verdade Eu nem lembrava disso Durante jogo Eu nem reparei Que mudava Eu também nem reparei Mas talvez Tem alguma opção Eu não vi Uma opção De câmera Mais dinâmica E tal Porque nossa Na E3 Eu falei Não Não velho Vocês estão Tentando fazer filme Quando na verdade Eu quero ver a pista Sim Sentia muito isso Naquele The Run Também Que é outro Bem ruim Sim Sim Nossa senhora Aquele que era horrível Que tinha os quick time event De você andou na pé Num jogo de corrida Quem teve essa ideia Os caras tipo assim O que a gente pode fazer Quando a gente tiver speed mais Né velho Vamos A única coisa que falta Mas olha Eu acho que Finalizando Este DST A única coisa Que a gente pode dizer É Saudades do Burnout Paradise Ah putz Pô Saudades do Burnout De modo geral Cara Sim Os que eu mais joguei Foi o 3 E o Paradise Eu também O 3 é excelente Cara Eu nunca joguei Exelente Sai fora Eu vou ganhar Vou ganhar Foco só mais 7 checkpoints Vai André Vai André Uhul Olha que drift bonito Ai caralho Bateu no drift Não pode elagear Não pode elagear Vou ganhar Vou ganhar Confia em mim Ai a música Acabou Começa a alterar o bit Senão eu não consigo Caraca É mó É bem pra lift Sim Meu Deus Não me passem Por favor Ai tá Chegando Chegando Vai 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 Falta pouco Uma curva Acerta essa Uhul Uhul Foi Vitória Salvador bem Com essa Bela vitória Uma última crítica A inteligência artificial Dos inimigos Ela é bem Forçada Aquele rubber band Bem na sua cara Que você vê os caras Freando Pra você conseguir passar E me dá raiva Sabe Às vezes quando eu tô na reta E eu consigo passar o cara Ou quando alguém me passa Dá muita raiva Que não era pra acontecer isso Mas é isso Need for Speed Sem subtítulo Apenas Need for Speed Disponível aí Para a nova geração Xbox One PS4 E PC A versão de PC Vai sair daqui Um tempinho Ah é Não sabia Fiquem ligados Valeu Corraine Valeu Sushi Falou Falou André Até a próxima